A história de uma cidade Aquele que é festival, o futuro Nada a esconder, toda a declarar Com Nícolas Prefeito a cidade vai ganhar Nada a temer, outra a conquistar Com Nícolas Prefeito, Itajaí e Ilha Grilhar Pra que mais quatro anos dessa coisa que não vai? Pra que mais quatro anos dessa coisa que não sai? Só peço quatro anos pra mostrar como se faz Com Nícolas Prefeito, o juventude que é capaz Então, responda simplesmente Como será Itajaí daqui pra frente? Seu voto de coragem consciente Vai decidir é Itajaí daqui pra frente? A história de uma cidade Também é feita pelos juntos do passado Mas temos que ir em frente Quando o presente já começa a andar de lado A vida sempre na prece Aquele que é festival, o futuro Nada a esconder, toda a declarar Com Nícolas Prefeito, a cidade vai ganhar Nada a temer, outra a conquistar Com Nícolas Prefeito, Itajaí e Ilha Grilhar Pra que mais quatro anos dessa coisa que não vai? Pra que mais quatro anos dessa coisa que não sai? Só peço quatro anos pra mostrar como se faz Com Nícolas Prefeito, o juventude que é capaz Então, responda simplesmente Como será Itajaí daqui pra frente? Seu voto de coragem consciente Vai decidir é Itajaí daqui pra frente?